A Libertadores está chegando a sua fase decisiva, você quer ficar por dentro de todos os jogos e saber tudo o que está acontecendo? Baixe o aplicativo da OneFootball. Já queria estar fazendo uma pergunta, seu time está participando das oitavas de finais da Libertadores? Sim, então você pode acompanhar ele na OneFootball. E se você também, o seu time não está participando e você tem um time que você gostaria de ver ganhando, gostaria de conhecer, tudo bem. Pode acompanhar no OneFootball, que nele lá tem tudo sobre todos os times da Libertadores, que está chegando nas fases finais aí, baixa aí agora. A super novidade da OneFootball é o campeonato brasileiro da Série C, que você pode acompanhar em tempos reais no Pay Per View, além de placares, estatísticas, escalações e muito mais. Galera, esse é o aplicativo da OneFootball, se você quiser saber mais, vai aqui agora no link da descrição, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Fala galera, canal do Gigante, pessoal, galera, deixa o like, filma lá, filma lá. O cara do nosso quebrou o dedão, os caras, quebrou o dedão aí, hein. Os caras tentando andar bike lá, Luquinha. E eu vou chamar os caras para não fazer um desafio de travessão, Luquinha, só que vai ser uma travessão diferente, ó. Isso, sempre quando o Gigante bebe alguma coisa, cara. E lembrando, galera, no outro jogo eu não bebi nada, enquanto o marrinho entra aqui. Ah, não sei não, gente, mas você está achando que você bebeu. Não, não bebi nada não, galera, ó. Isso aqui, galera, ó, é o famoso Guaraná com um pozinho macho, Luquinha. Sabe o que é isso aqui? O que? É a receita que eu ganho na queda de braço com um negócio esse para o bolo. Eu sei, eu sei que tem chá de gengibre no Mika. Verdade. É uma das coisas. Se você quiser fazer aí, galera. O resto da receita, sem se comentar muito, um dia nós explica, cara. Exato, nós explico, é. E, galera, ó, agora é o seguinte aqui, ó. Mas é ruim, filho, ó. Já acostumou, né, bebê, né? Aí. Sempre que você ganha de alguém, você está bebendo. O bom é no final, Luquinha, gostinho de Guaraná. Não posso tomar tudo, não, não. Se tomar muito, galera, dá dor de barriga. Já era para tirar o travessão, Luquinha? Partiu. Olha lá. Olha, ele acertou. Certo, travessão, vamos ver, Marrento. Certo, travessão. Nossa. Credo, não, Luquinha, cadê essa colinha? Tem que guardar, tem que guardar. Já vem, já vem, já vem. Deixa essa colinha aqui, escondi do pequeno. Galera, vai lá no meu Instagram, gente, vai lá no Instagram do Luquinha, vai lá no canal do Luquinha também. E já era. Então, só bora para o desafio. Põe na mochila aí. Deixa aí, deixa aí, isso nem vai ver o que é, não. Ô, bora fazer desafio e travessão aí. Da onde? Aqui do meio da quadra, aqui? Aqui não. Não, daqui, ó. Aqui, ó. Pode começar já? Vai. Dez chances para cada um. Dez? Dez. Deixa, acertei, Luiz. Então eu não posso começar não. Deixa os caras começar a rir. Por quê? Pode começar então? Pode, é. Vai, quem começa? Então eu começo aqui. Ó, Bob, o que você acha do desafio de travessão? Travessão, pai, é reina, né? E você, ô, Gabriela, você manja ou não? Tá. É isso, o cara não tem confiança, cara. Pode ir? Pode ir. Ó, gigante. Já acertou a primeira, cara. Agora não ficaram eu. Acertou a primeira, não? É dez chances, digamos. A primeira foi cagada, gigante. Quero ver na segunda. Quero ver na segunda. Nossa, véi, acertou de novo, cara. Foi já? Ou duas de duas, cara. Nossa, mano. A terceira não dá. Quem conseguiu o trem em seguida foi só o Ronaldinho Gaúcho até hoje, gigante. Só ele, só ele, cara. Ah, não, cara. Impossível isso, cara. O que que tá acontecendo? Só o Ronaldinho Gaúcho e eu também. O que que tá acontecendo com o gigante, cara? Três gigantes, só o Ronaldinho, cara. Quatro é impossível. Nossa, cara. Quatro. Não tem base, não, cara. O que que o gigante... Deixa eu ver, você tá... Deixa eu ver. Nossa, que fedor. Você cagou, gigante. Você cagou nas cargas, cara. Gigante, a quinta, cara. Ou, se você acertar a quinta, gigante. Opa! Nossa, velho. Uuuuh! Não é possível, cara. O que que ele tá arrumando, cara? Cinco chutes, cinco travessão, cara. Você der, hein? Nunca mais na tua vida, gigante. Cinco tá bom, você tá... Cinco tá bom, já, hein? Errou de novo. Seis, cara. Uuuuh! Seis! Seis, cara. Meu Deus, cara. Entendendo. Seis seguidas, cara. Cagou demais, cagou muito. Cagou de novo. Sete, cara. Sete! Meu Deus, cara. Falta só três, cara. Cagada, cagada. Três chutes, cara. Cagada, cagada. Se ele acertar as dez, eu cato e vou embora, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti